salve meu povo bom dia boa tarde boa noite seja lá que for vocês devem saber o que é isto né uma colher de silicone que quebrou-se e nem adianta tentar cola super bond tech bond enfim não adianta quebrar vamos reciclar esse fazer um cabo para esse trem peguei um pedaço aqui de eucalipto vou cortar aqui com uns 20 centímetros vou fazer um cabo para encaixar aqui dentro acompanha os trabalhos com as lixadeiras terminar agora vamos para os trabalhos manual é lixa 40 e lixa 80 e aí vamos fazer o furo com mais cuidado né vamos para uma broca fina eu vou tentar furar com essa daqui essa ponta da broca chata e depois eu furo com essa agora vamos finalizar a coada de peroba tá bem encharcado de óleo agora vou deixar a madeira puxar esse óleo e devolver ao seu devido lugar que é a cozinha e tá aí prontinho e a colher agora está pronta para uso então é isso aí o vídeo de hoje simples fácil eu não sei se tem para vender em algum lugar o cabo dessas colheres mas eu acho melhor achei melhor fazer com madeira e eu tenho muitas aqui né enfim espero que você tenha gostado espero que você deixe o seu joinha curta compartilhe e se inscreva para mim chegar a 5 mil inscritos e obrigado bom dia boa tarde boa noite seja lá o que for bom dia boa tarde 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 Obrigado.